Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula da Zabic Série. E essa aula é uma aula diferente, aonde eu vou estar aqui respondendo aos comentários. E a primeira aí das respostas foi, se eu não me engano aqui, deixa eu dar uma olhada, do vídeo 29, tem um comentário lá que o rapaz falou que eu esqueci de resolver uma coisa que eu prometi e realmente eu acabei esquecendo, galera, deixa eu abrir aqui o Zabic, que foi o Replace, aliás, eu acabei esquecendo de realmente, né, desculpa aí galera, de resolver aquele lance lá do Dashboard. E qual foi o lance? Que eu esqueci. Essa informação aqui, deixa eu editá-lo aqui, que eu acabei esquecendo, que realmente eu esqueci. Eu prometi que ia resolver isso aqui, e eu acabei esquecendo. Como é que funciona aqui o Replace, aliás, eu até deixei a documentação aqui aberta, com os exemplos, ó, ele tira o nome da métrica, então aqui tem os exemplos de como você pode fazer isso, e aqui tem outros detalhes, ó, qual é o detalhe aqui? Como vem o nome? CPU System Time. O Replace, aliás, ó, CPU, você tira aqui, seleciona tudo, e aqui botou o Time, e no final é só o System. Então isso eu acabei esquecendo, galera, realmente, foi um erro meu, mas voltei aqui pra gente resolver. Então vamos lá, como é que eu vou fazer aqui? Vou editar aqui o Replace, aliás, vou colocar o nome aqui, ó, vou pegar esse nome aqui na íntegra, e vou colocá-lo aqui, ó, seguindo a documentação, um espacozinho aqui. Olha como é que resolveu. Então automaticamente ele já resolveu isso aqui. Vou aproveitar, pegar logo isso tudo aqui, pra finalizar os demais aqui, deixa eu salvar. E vamos fazer novamente aqui, nas fitas. Onde ele vai tirar aquela informação, que eu realmente eu esqueci, galera. Deixa eu ver o Replace, aliás. Eu acabei esquecendo aí. Gostaria até de pedir desculpas, mas já voltei aqui pra gente resolver. E é coisa rápida aqui, galera. Só pra gente ajustar. Pra realmente a gente fechar aqui essa maratona de séries aqui, de aulas, sobre isso. Beleza, galera? Agora, realmente, fechei aqui. Tá? Então, respondendo aí os comentários, eu acabei dando mole mesmo, esqueci. Não foi isso, galera. Esqueci. Mas já vim aqui pra gente resolver. Tá? Vou estar atualizando lá o dashboard. Que eu vou disponibilizar pra vocês. Beleza, galera? Então, fechamos aqui, realmente, essa aula aqui. Essa vídeo de tirar dúvidas. Beleza, galera? Então, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura